E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Esse aqui é o novo NoRisk, o Dart, tá? Na versão preto fosco. Ele é um capacete que sai a queixeira, sai a pala e acompanha duas viseiras, a cristal e a fumê, que é a que tá nele. A forração dele é toda removível, pode remover. O fecho é micrométrico, tá? E olha o design desse capacete, que legal. Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575, esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011 998.